Bem, nós vamos aqui para mostrar o trabalho da equipe de endemias da Dengue para mostrar que eles não estão parados, que eles estão fazendo o trabalho dele para mostrar que eles estão fazendo a coleta de pneus para mostrar que eles estão indo na casa das pessoas fazerem a coleta para ver se tem algum foco da Dengue e nós vamos conversar aqui com o Jorge para também mostrar que eles não estão parados né Jorge, para mostrar que vocês estão fazendo o trabalho de vocês Exatamente Rui Como vocês podem ver nas imagens, os meninos estão lá a nossa equipe de combate a Dengue está em campo agora, nesse momento visitando as residências, coletando foco, destruindo, eliminando, tratando com o produto e tem uma equipe também que estão fazendo a coleta de pneus nesse momento no caminhão, com a parceria do pessoal da limpeza pública e a gente veio mostrar aqui para vocês as imagens aqui puderam ver aqui nas imagens que tem bastante pneu pneu já foi coletado o ano passado inteirinho e continuando nesse ano também puderam ver a quantidade de pneu que tem, são bastante pneu esse pneu aí não tem água, nós já tiramos a água deles, então a gente traz para cá que é para proteger esses pneus da chuva aqui também fica uma quantidade grande de pneu que de vez em quando a nossa equipe vem fazer a borrifação aqui também porque é um local escuro que pode também ter o carapanã da Dengue então a gente faz a borrifação para eliminar esses carapanãs temos também uma equipe que vocês podem ver nas imagens que estão visitando hoje o estádio, o estádio municipal que está abandonado infelizmente e os cemitérios também porque lá também são grandes criadores do mosquito então a nossa equipe está lá, tem dois agentes nossos lá também fazendo esse trabalho então a gente queria deixar para a população aí que a gente está fazendo nosso trabalho intensificando nosso trabalho, nós não estamos parados estamos trabalhando agora até mais, estamos trabalhando de manhã e de tarde como sempre foi e nós aumentamos a nossa meia hora de trabalho a mais estamos saindo agora cinco e meia da tarde estamos trabalhando pelo menos duas horas e meia, três horas a mais por semana no sentido de combater a Dengue que todos sabem que é um mal, que vem atrapalhando o Brasil todo, o mundo todo não só por causa da Dengue agora, mas infelizmente agora tem um vírus pior que é o Zika vírus então uma vez que a gente está combatendo o Aedes aegypti aqui em Alenquer a gente está combatendo não só a Dengue, mas também a febre do chikungunya e possivelmente o Zika vírus, que está nas portas quase para chegar aqui então é isso, a questão faz nossa parte mais uma vez a gente quer agradecer também o empenho do nosso coordenador, do prefeito, secretário já chamou um pessoal, trouxeram um pessoal da Malária, metade, um pessoal também do Calasar, metade nós já estamos agora com um componente de 15 servidores, que eram cinco, eram muito poucos, já é um número razoável precisamos até mais ainda, porque a cidade está maior né então a gente quer agradecer também o apoio dos agentes de saúde né, também estão fazendo a parte deles no bairro onde eles trabalham, eles estão fazendo a parte deles, onde que o pessoal chama para fazer uma visita a gente liga para eles, eles estão lá fazendo, então eles ligam para nós, estamos trocando essa parceria né então é isso, estamos fazendo a nossa parte e agradecemos as pessoas que estão fazendo a parte delas também mas é preciso que as outras pessoas também façam né, porque se não fizerem, vai ser em vão nosso trabalho então é isso, vamos lá